A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, informando que o comparecimento das autoridades estaduais às comissões, para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativos ao 1º quadrimestre de 2019, ocorrerá no próximo mês de junho. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 555-2019, em turno único, do qual foi designado como relator o deputado Coronel Henrique. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Nesse momento e nessa comissão, senhor presidente, prezado deputado Mauro Tramonte, eu gostaria de me manifestar os votos de congratulações ao Minas Tênis Clube pela conquista da Superliga Feminina de Vôlei, no último dia 26 de abril, numa final mineira contra o Praia Clube de Uberlândia, destacando aqui o brilhante trabalho da nossa Federação Mineira de Vôleibol, através do seu presidente, o Tomás, a quem eu gostaria também de parabenizar, e destacar o Minas Tênis Clube, depois de tantos anos conquistando novamente a Superliga, projetando Minas Gerais com importância no voleibol feminino, esse ano convém destacar, senhor presidente, eu me permito ler aqui a campanha, detalhes da campanha do Minas Tênis Clube, que foi a equipe de melhor desempenho na temporada, ao vencer 26 dos 28 jogos disputados. A vitória e o título coroaram o trabalho da diretoria do clube, que é considerado o maior clube esportivo do Brasil. A equipe feminina do Minas venceu todas as tradicionais equipes do vôlei brasileiro, em especial as paulistas e cariocas, e conquistaram o título depois de 17 anos. Além do título da Superliga, o Minas foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano e vice-campeão mundial na China. A competência do Minas Tênis Clube serve de exemplo para todos nós, que gostamos e que amamos o esporte, como um exemplo de gestão, como um exemplo de dedicação e, sobretudo, nos pilares do Minas Tênis, que é o esporte, a cultura, o lazer e a educação. Parabéns ao Minas Tênis Clube, é um orgulho para o esporte de Minas Gerais e um orgulho para o Brasil. Não poderia deixar de, nessa primeira oportunidade dentro da comissão, fazer esses votos de congratulações e deixar aqui um forte abraço para o meu amigo Ricardo, presidente, e para o meu amigo Carlos Henrique, vice-presidente do Minas. Sucesso, parabéns ao Minas Tênis Clube. Muito bem, coronel. Eu também faço a mesma congratulação à equipe de vôlei do Minas e ressaltando ainda que, pela primeira vez na história do vôlei feminino do Brasil, coronel, nós tivemos uma final dentro do mesmo estado. A final foi entre Minas Tênis Clube e o Praia Clube de Uberlândia. E o Minas, com um time fortíssimo, uma campanha irretocável, o único título que ele não conseguiu foi o título mundial e foi vice-campeão mundial, uma equipe muito forte. O Minas Tênis Clube é um espelho e um orgulho para nós mineiros da competência dos seus dirigentes, de seu corpo técnico e, principalmente, das atletas. Parabéns também ao Minas Tênis Clube, uma grande, grande força do esporte em Minas Gerais. Também congratulo-o por essa grande conquista. Deputado Mauro, gostaria de fazer o uso da palavra? Não, senhor, senhor presidente. Tudo certo. Graças a Deus. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes. Estou chegando um pouco atrasado, estava na Comissão de Desenvolvimento Econômico, mas não poderia deixar de passar aqui, senhor presidente, por dois motivos. Primeiro, parabenizar o Serranense pelo primeiro jogo da semifinal ontem em Nova Serrana, onde obteve a vitória em cima do Berlândia por 1 a 0 e agora joga no próximo domingo, às 10 horas da manhã, jogando pelo empate. Então, parabéns ao Serranense, à diretoria, a todos os jogadores, a todos os atletas, à comissão pela vitória de ontem. E também não poderia deixar de deixar aqui os meus cumprimentos, os meus parabéns a todos os trabalhadores. amanhã é um dia do trabalhador. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns a todos os trabalhadores do nosso município, do nosso estado de Minas Gerais, do nosso Brasil, e especialmente aos trabalhadores da minha cidade de Nova Serrana. Por que da minha cidade de Nova Serrana? A cidade de Nova Serrana é uma cidade em proporção de tamanho, a cidade que mais emprega. Entra 21 mil pessoas todos os dias, 21 mil trabalhadores todo dia na minha cidade de Nova Serrana. Então, parabéns a todos os trabalhadores de Nova Serrana, do nosso estado de Minas Gerais e do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, demais membros eu não ia falar, não, mas eu lembrei aqui de um assunto muito interessante, já que o nobre deputado, o coronel Henrique, vai fazer a sua homenagem ao Minas Tênis, nós também fizemos, e foi aprovado por essa comissão, os 50 anos da FACENG, que é a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, onde todos os clubes sociais, a maioria são vinculados, como Minas Tênis, BH, Clube BH, o que mais? São vários clubes, todos os clubes sociais estão dentro dessa federação, que completa 50 anos, eu gostaria de ter a presença de todos nessa comissão, para a gente fazer essa homenagem, que seria um grande prazer que todos estivessem juntos, Sr. Presidente. Com o máximo prazer. Obrigado. Já definiu a data, deputado? Ainda não, né? Já? Vai ser em dezembro, foi feita em plenário. Está ok. Então, está bom, com o máximo prazer estaremos lá junto com o vosso senhor. Eu vou lembrar todos vocês. Está ok, obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.